Olá! Seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Caso Flor Delis. Vamos trazer mais algumas informações referentes a este caso. A filha da parlamentar Simone dos Santos pode ser transferida para um presídio feminino onde não há acautelamento das escorréis. Interessante que nós já trouxemos aqui no canal algumas informações sobre o quadro clínico da Simone. Que ainda alega passar por procedimentos relacionados a uma enfermidade que ela já vem tentando provar que ainda se encontra com esse quadro clínico grave. Vamos trazer para vocês aqui agora com exclusividade no canal essas e outras informações envolvendo a Simone. A polêmica da enfermidade da Simone. Simone pode ser transferida. Vamos ver aqui agora no canal. A juíza, a merentíssima doutora juíza Neares, enviou um ofício, foi feita uma petição para que a CEAP continuasse a dando um tratamento permitindo que, durante o recesso forense, a Rees-Mone submetesse a tratamento médico. Vamos trazer para vocês essas e outra informação agora. Mas antes, como de prazo, deixa eu lhe convidar para chegar deixando o seu like. É muito importante para você nos ajudar a apoiar o nosso trabalho com o seu like. E não se esqueça de dar uma verificada se você já é inscrito. Se você já é inscrito, acione o like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. E, importante, verifica se o sinto da notificação está ativo. Só assim você não perde nenhuma matéria aqui no nosso canal. Verifique se o seu like está ativado, ativa ele. Deixe o sinto da notificação ativo para você não perder nada. Se inscreva no nosso canal. E de que lugar do Brasil é do mundo você me acompanha? De olho nos fatos Brasil. Vamos trazer para vocês aqui agora essas e outras informações. Lembrando que nós trouxemos aqui, nas últimas 72 horas, informações sobre a suposta enfermidade da Ré Simone dos Santos, filha biológica da parlamentar. Mas, nós trouxemos também no canal que a parlamentar, em juízo, afirmou que não existe mais tumor maligno na sua filha. Inclusive, há informações que nós trouxemos aqui também no canal. Inclusive, dá uma olhadinha. Existem duas playlists que nós tratamos desses dois assuntos. Tratamos sobre o caso do Voodelismo em todo. E também tratamos aqui sobre algumas entrevistas exclusivas. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Vai lá nas nossas playlists dedicadas a esse caso, que você vai ficar inteirado. E se você perdeu a matéria que nós falamos sobre essa situação da Simone, então, não existe. Vai lá e assista. Pois bem, é importante lembrar que a Simone, ao longo dos anos, vem sendo tratada. E desse tratamento, já foi até confirmada pela própria boca da parlamentar, a cura. Inclusive, existe vídeo que foi anexado ao caso. Nós trouxemos aqui no canal. É importante lembrar, para você que não assistiu, que o próprio doutor Ângelo Máximo, assistente de acusação, protocolou, acautelou novas provas, arquivo de vídeo, provando que a mesma já não se encontra em um quadro clínico grave. Porém, Brasil, é o que nós vamos tratar aqui agora. Durante o recesso forense, foi autorizado a CEAP, Unidade Prisional, que desse permissão para que a Ré, sendo necessário ou não, se submetesse ao tratamento médico. Lembrando, se fosse necessário, está corrigindo aqui, se fosse necessário, que ela se submetesse ao tratamento médico. Porém, a Simone, durante todo esse processo, vem tentando provar que ainda se encontra com esse quadro clínico grave. É bem importante lembrar aqui que existem informações por parte da defesa a todo esse procedimento. Existe o que nós chamamos de manobra para provar que ela seja inocente. E foi feito um pedido, está nos autos, para que a Ré fosse transferida. Ora, Brasil, como se não bastasse tantos outros pedidos de habeas corpus que foram negados. São muitos pedidos que já foram negados. E também existe esse pedido. Inclusive, trouxemos aqui, na nossa última matéria, que foi ao ar, provavelmente, nas últimas 24 horas, um pedido de transferência do Ré, do Réu Adriano, filho da parlamentar, pedido de transferência, para que ele pudesse ser transferido para o seu bairro, melhor, para uma situação mais favorável, para que os seus familiares fossem visitar. Então, foi feito um pedido para que ele fosse transferido para um presídio de uma unidade prisional mais próxima da sua residência. Bom, porém, nós trouxemos aqui a última matéria, você pode dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card, e foi negado. Agora, existe também este pedido, por parte da defesa da Ré Simone, para que a mesma fosse transferida de unidade prisional. E, desse pedido, é importante lembrar que é para que ela venha a ser tratada, ser submetida a tratamento médico, visto, segundo a defesa dos tonos altos, Brasil, visto que a defesa alega que ela precisa se submeter a tratamento. Porém, vamos lá agora, Brasil. Tem muita informação aqui? Vamos lá. Que tratamento é este? Tem muita informação, assista até o final. Que tratamento é este? Que a própria mãe já provou que, inclusive, foi feito em seu interrogatório uma pergunta pela própria emerentíssima doutora juíza Neares. se encontre ou não com o tumor maligno. Já foi feito, vocês mesmos, vários comentários, vários comentários aqui, de pessoas que confirmam, mas já foi feito, ela deu testemunho, cantou o hino de vitória. Inclusive, isso a nível nacional, em várias denominações, inclusive, em uma denominação muito famosa, que não veio ao caso, e nós trouxemos aqui no canal todas essas informações, e foi acautelado pelo próprio doutor, antes do máximo, assistente de acusação, esse arquivo de vídeo, provando isso. Fora o pendrive, que foi emitido pela própria testemunha, a dona Regiane Rabelo, que levou até a oficial de justiça, para que fosse feito um pedido, para que a juíza anexasse ao processo, para que fosse provado que não existe mais o tumor maligno. Ora, porém, a informação tem que ser de verdade, porém, a merentíssima doutora juíza, autorizou a unidade prisional, o órgão responsável, a CEAP, para que monitorasse, desse permissão, que a mesma viesse a se submeter, se fosse necessário, ao tratamento médio. Então, Brasil, aí que vem a moral da história, o porquê desse pedido de transferência, se a própria juída permitiu que, se fosse necessário um tratamento, fosse concedido que ela viesse ser tratada, ser acompanhada pela especialidade médica. Por que desse pedido de transferência, se foi feito, se foi dado, melhor, essa permissão, foi concedida, foi definida pela justiça, mesmo que ainda ainda não encerrou a instrução, claro que esse pedido, inclusive, essa petição está em conclusão ao juiz, tá? Lembrando, mais uma vez aqui, é importante frisar, que mesmo que o processo, mesmo que se encontra em recesso forense, não está parado o processo, não está parado, continua tramitando, inclusive, está em conclusão ao juiz, essa petição feita pelo próprio doutor Ângelo Massa, que é assistente de acusação, inclusive, deixa eu mandar um abraço forte para o doutor, nosso amigo, doutor Ângelo Massa, um forte abraço se estiver, sempre acompanhando a nossa matéria, inclusive, comentou em nosso primeiro vídeo, que nós tratamos desse assunto relacionado a essa suposta gravidade do quadro clínico, que ainda, que supostamente, se encontra a Ré Simónio. então, se há essa permissão, se foi definido esse pedido, concedido pela juíza, desse tratamento, seja pelo quadro clínico avançado ou não, todo preso tem direito a um tratamento, se for necessário, a exames, enfim, exames de rotina, enfim, por que esse pedido, é uma pergunta que não quer calar, Brasil, por que esse pedido de transferência por parte da defesa da mesma? Agora, vem uma outra informação, é, é muita informação, Brasil, é muita coisa que chega, é uma outra informação, outra informação, que, ela se negou, está nos autos, tá, está nos autos, está anexado ao processo, só para a gente deixar claro aqui, a Ré Simónio se negou a se submeter a um tratamento para esvaziar o cisto, se você não sabe, para quem não sabe, é um procedimento cirúrgico simples, tá, simples, que não requer, aí que ninguém fique internado por longos tempos, longas horas, enfim, o que é que ela se negou a submeter esse tratamento, se alega ter a tal enfermidade, ter, ser submetida até mesmo ser transferida, e a juíza, como, que a gente já sabe, que é muito, é, é muita informação, e a gente vai passar para vocês aqui, olha só, olha aqui, olha aqui, preste bem atenção, requer outra sim que seja oficiada a CEAB para que providencie o atendimento médico a recemone durante o recesso forense, sempre que solicitado ou necessário, não havendo razão para sua transferência de unidade para tal fim. pela emerentíssima juíza, inicialmente foi ressaltado que após receber o requerido atendimento médico conforme constante de assentada anterior, percebe-se pelo documento acostado aos autos pelo médico que o fez que a paciente não quis que esvaziar, se diz está até um erro aqui de português com indicado por aquele sendo portanto de responsabilidade da ré eventual prejuízo recorrente de sua conduta é responsabilidade da ré decorrente da sua conduta quanto ao pleito defensivo aí estão Brasil ela se negou a ser submetida a esse procedimento simples será que pergunto eu será que se negou porque era um procedimento simples vai ser submetida a esse procedimento mas vai ter que voltar para a carceragem será que a mesma queria um tratamento mais grave é como já falei até na nossa última matéria assista a última matéria inclusive deixa eu agradecer a vocês são quase dois mil likes na última matéria são quase dois mil mais de cem comentários então eu quero agradecer a você que tem assinado as nossas matérias com o seu like que você que não é inscrito no canal se inscreva no canal Brasil aliás deixa eu pedir que é muito importante que você acione o like para você não perder matérias exclusivas porque dá trabalho para fazer Brasil então foi feito então esse pedido para você entender enquanto ela foi submetida a um tratamento médico foi feito um pedido médico inclusive consta nos autos esse pedido todo passo é monitorado toda receita tudo é observado pela justiça trata de uma ré uma ré acusada de ser mandante direta é uma das participantes direta no caso inclusive há relatos por parte de testemunha que a ré simono efetuou os disparos nas partes íntimas do pastor Anderson do Carmo muito bem entenda a mesmo inclusive está nos autos se negou ao procedimento não quis submeter esse procedimento simples para esvaziar o cisto agora fica Brasil uma pergunta no ar se existe provas inclusive o próprio relato a própria a Flodelice confirmou que não existe mais tumor maligno apenas dois nódulos será que será que esses nódulos é o cisto vamos lá pergunto eu se a própria lamentar foi bem clara em dizer que não inclusive um outro advogado também fez a mesma pergunta depois a juíza isso está nos autos ela negou e durante o recesso forense foi autorizado se fosse necessário e dentro dessas idas e vindas o médico é claro solicitou marcou vamos lá marcou para que ela fosse submetida a um procedimento simples e a mesma se recusou então a merentíssima doutora juíza Nearis então ó então qualquer prejuízo é claro se o quadro se agravar vamos lá uma infecção não sou especialista no assunto tá não sou especialista uma infecção generalizada quem sabe vamos lá se agravar o caso problema é dela é responsabilidade dela ela se negou ela se negou então isso estava usado para que não venha depois de agravar problemas e enfim não foi assistida não foi permitida enfim fica claro aqui que a justiça não tem essa responsabilidade visto que foi dada toda a liberdade vamos dizer assim minha linguagem para que ela viesse a ser medicada a se submeter a todos os tratamentos aí Brasil é muito álibi vocês não acham? é muito álibi é muita coisa então é aí vamos lá agora o que quer a trombeta que é tocada a trombeta que é tocada na minha linguagem é o tumor maligno não eu quero tratar o tumor maligno vamos dizer assim cisto não tem problema cisto é um cisto procedimento simples para esvaziar ali vamos lá vamos lá agora Brasil uma outra informação mesmo assim mesmo assim o ministério público ele se manifestou contrário ao pedido por parte da defesa nem que não há necessidade dessa transferência visto que a ré se encontra em tratamento foi foi deferido inclusive existe até uma petição na verdade a abertíssima doutora juíza Neari até enviou um ofício a um pedido judicial para que a CEAP possa ser mais transparente sobre a questão das receitas isso em nos altos em assentadas anteriores para que todas as receitas a justiça está sendo bem rígida a juíza quer estar a par do aquilo que nós chamamos aí do prontuário daquilo que é receitado dos médicos inclusive dos tratamentos o que qual os medicamentos que tipo de medicamento então a justiça está monitorando para que não haja por parte da defesa dar a par por parte da ré nada que seja que passe sem que a justiça possa estar por dentro a par dos assuntos agora a mentíssima mesmo com esse pedido mesmo com a postura contrária a petição da defesa o ministério público que se manifestou contrário mesmo assim a mentíssima ela fez um pedido determina que se oficie a CEAP a fim de verificar a seca da viabilidade da transferência da ré para presente feminino em quem não haja acautelamento de qualquer das correias posto que ainda não é encerrada a instrução e mantida a proibição de contrato de contato entre os denunciados oficice nesse sentido pois bem então está aí está nos autos a própria amelentíssima mesmo com a postura do ministério público ela notificou a CEAP para verificar a expedito essa viabilidade é um pedido judicial eu acredito que já existe tem uma outra matéria que a gente vai trazer aqui no canal uma outra matéria muito importante eu peço a vocês para ficarem atentos sempre de olho se o sino da notificação está ativo na configuração para você não perder a matéria tem outras matérias que vai vir lá verifica se o sino da notificação está ativo você que está chegando agora dá uma verificada agora custa nada verifica se o sino da notificação está ativo na configuração para todos então todas as informações que vieram ao canal você vai ficar por dentro não vai perder nenhuma matéria dá uma olhada e verifica e dá uma verificada agora muito obrigado aos moderadores do canal que está comigo agora muito obrigado a você que está deixando seu like olha Brasil sobe like sobe like como diz uma inscrita aqui no canal dá trabalho para fazer Brasil deixa seu like se inscreva dá uma verificada aqui se você já é inscrito se inscreva outro detalhe se você deseja apoiar o nosso trabalho com seu super chat você será muito bem vindo inclusive nossa chave pix para você que deseja apoiar o nosso trabalho chave pix ricardo.mp7 arroba hotmail.com apoie o nosso trabalho estaremos lá no dia 22 com exclusividade trazendo matérias exclusivas para vocês aqui que é inscrito que é inscrito aqui no nosso canal e eu quero agradecer de coração nós estamos aí chegando lá quase na marca dos 100 mil inscritos vamos lá nossa meta é chegar lá atingir a marca dos 100 mil inscritos por isso eu conto muito com a sua inscrição milhares de pessoas Brasil é mais de 6 milhões mais de 6 milhões no entorno não só o caso de Voodoo e outras matérias são mais de 6 milhões de visualizações e não temos 10% de inscritos dentro dessa dessa soma dessa métrica então é muito importante muitas pessoas assistem mas não se inscrevem fica por dentro dos assuntos mas não se inscrevem no canal então é importantíssimo não só o teu like mas se inscreva para nos ajudar a alcançar mais pessoas trazendo aí verdade e com voz de responsabilidade aqui do canal muito obrigado mesmo vocês que estão se inscrevendo deixando aí a sua matéria deixando a sua inscrição o seu comentário olha Brasil o comentário é muito importante porque através dos comentários inspira também novas matérias então deixa aí olha pastor eu quero mandar a voz profética eu quero mandar algumas ideias para o canal eu quero sugerir aí algumas matérias algumas ideias algumas informações inclusive até sobre o caso do Luz ou outras matérias vai lá no nosso no nosso Instagram arroba a voz profética oficial arroba a voz profética oficial e manda lá sua ideia sua sugestão vai ser apreciado com certeza pode virar matéria voltando aqui vamos lá é detalhe Brasil a Simone pode ser transferida para uma unidade prisional onde não há acatelamento dos corretos então provavelmente se a juíza já notificou a CEAP para que se existe essa viabilidade então acredito eu até porque Brasil existe existe informações muito quentes a gente vai trazer em outras matérias tudo isso também é favorável ao caso para que não haja contato para que não haja contato entre as correias ou seja que não haja contato entre Simone Mazzi e Andréa por isso que já há esse pedido existe esse pedido até por parte da assistente de acusação doutor Gino Márcio que aliás está fazendo um bom trabalho para que nenhum dos réus fiquem detito acautelado em mesmo presídio existe esse pedido por parte da assistente de acusação para que não atrapalhe o andamento do processo e a juíza mesmo com o pedido do Ministério Público ou melhor mesmo o Ministério Público sendo contrário ao pedido de transferência porque uma coisa é o Ministério Público se manifestar ao contrário ao pedido por parte da defesa que a S. Simone seja transferida para tratamento específico visto que já é já há por parte da própria juíza esse pedido foi deferido para que ela seja tratada sendo necessário sempre que necessário então pelo Ministério Público não existe a razão para essa transferência porém a Mementíssima ela notificou a CEAP para verificar essa viabilidade para que ela possa ser transferida se existe essa viabilidade isso vai cabe a CEAP isso aí já é um pedido feito pela justiça cabe a CEAP ser favorável e mostrar se há viabilidade ou não acredito que envolve comportamento e inclusive até se ela se negou a um tratamento isso pode pesar se ela negou a ser submetida a um tratamento cirúrgico simples para esvaziar o cisto isso pode pesar e também pode ser pesado até contra ela se alega ou não ter ainda a enfermidade criada inclusive nessas imagens que estão a fundo você percebe que a Simone não se encontra ainda sentada no banco de réus e isso se dá porque até então nesse horário ela não havia comparecido parece que ela chegou mais tarde parece que houve nos bastidores não estou dizendo que é a firma que é verdade nos bastidores por parte ali de alguns colegas alguns comentários que havia ali até o o o pedido médico o que nós chamamos de atestado médico então assim Brasil é muito assunto é muita coisa é muita coisa que vem à tona é muita bomba muitas informações lembrando a vocês que dia 22 também a Simone pode ser uma das interrogadas será o que vocês acham a Simone vai falar ou vai usar o direito de permanecer em silêncio ou tem um comentário aí talvez alguém comentou que a Simone é igual a mãe e vai querer tirar o dela da reta como diz o ditado será Brasil ou a Simone vai apontar alguém olha que pode pode ter surpresa Brasil a próxima audiência pode ter novas revelações além do Carlos do Biraci pode ser ouvido a Ré Simone com relação a essa doença e foram as outras informações que ela é apontada inclusive por ter efetuado disparos nas partes íntimas do pastor Anderson do Carmo então a Simone tem muita coisa para falar então espero que vocês tenham gostado dessa matéria vamos partir para novas informações espero vocês que tenham gostado se inscreva no canal você que não é inscrito deixa o teu like é muito importante o teu like ajuda bastante vamos fazer com que esse vídeo chegue alcance as nossas autoridades tá Brasil eu fico por aqui prometo voltar a qualquer momento com uma nova informação se inscreva no canal deixa o teu like comenta vamos lá para os comentários prometo de que lugar do Brasil você está comigo deixa nos comentários que eu vou lhe dar os bem vindos meu muito obrigado fico por aqui de outros fatos Brasil até a próxima até a próxima